Música Saudações Netwebáticas Sejam bem-vindos aqui ao canal do Netweb System E no último jogo ganhámos a Marrocos E eu não sei quanto é que... Porque eu gravei antes do jogo real da seleção Eu não sei quanto é que agora estamos Portanto, se Portugal ganhou, parabéns Vamos então fazer o jogo com o Irão O Irão é treinado pelo Carlos Queiroz Que teve aquela desatina logo no final De treinar a seleção antes do Fernando Santos E basicamente Vamos lutar contra um ex-treinador de Portugal Que conhece muitos dos jogadores Mas nós também temos as nossas mais valias E gente nova Que pode fazer a diferença Vamos então fazer este Antevisão, este jogo de grupos Ainda com o Portugal Portanto, Irão-Portugal Ou Portugal-Irão Portanto, faz Eu não sei quando é que é este jogo Portanto, eu estou a marcar este jogo Depois fica aí na descrição Mas eu não sei quando é que é este jogo E se calhar vamos jogar Vamos jogar de branco Vamos jogar de branco, pessoal Vamos jogar de branco Para ver como é que corre esta cena Com o Irão Portanto, vamos jogar na Mordovia Arena É um estádio pequenino É um estádio pequenino 44 mil De lutação E pronto Vamos lá então começar Este jogo promete ser Um jogo de nervos Vamos lá então apanhar aqui O sal do Irão Cristiano Ronaldo está Em boa forma Pica Nossa Gol Gol É o primeiro gol Contra o Irão Aos 3 minutos e 46 Parece o primeiro jogo contra a Espanha É que aos 3 minutos Qualquer coisa Tivemos logo além um penalti Logo além Portanto, este jogo Vai ser o Caraças Vamos lá ver se conseguimos Marcar mais Cristiano Que consiga Cristiano Marcar mais Para ser o melhor marcador Também deste campeonato do mundo Vamos lá ver Ei, que cacho aqui Lá está o bruto Ai, vai começar A distribuir para a mercada Não dá, cara Aí está Desce-lo Muito bem Humido Que inaugura Um marcador Então De estão a avançar Cristiano Ronaldo Não pode fazer tudo É verdade Tem mais gente na seleção Capaz de fazer a diferença Estamos aqui novamente Aqui Silva Bora Para aquele lado Ok Bora, 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 bora Oh, boa finta Ah, tiraram um pão da boca Sério Acho que é isto Ping-pong Bora Espera Espera Esta é nossa Ah, carvalho Vai lá Ah, então Deixa-me antecipar Ei, espera aí Espera aí Opa 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 Deixa o bola sair Está acanto Opa 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 Ah, caralho Falhamos Falhamos Além de cessando Da bola Vamos lá Rui Patricio Manda a bola Para longe Ah, está boa Opa Está a atacar muito Vem, pá Vai, 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 vai Bora, bora, bora Bora, isso, isso, isso Para a frente Lobos Para cima Não consegues passar por aí O nosso cara já consegues Se virás o flanco Muito longe, muito longe Foi mal jogado Foi mal jogado Faz mal Temos que ir continuando a tentar O que deste lado Não mandaste para o chão, meu Já estão a trocar muito bem a bola Aqui na zona defensiva Nós não conseguimos entrar Está a fazer aqui uma coisa louca Uma coisa louca Ah, ah, ah Não chegamos lá, pá Ai, levei a bola para a frente É que está, né Olá, Moutinho Oh, Moutinho, meu Moutinho, acho que foi um jogador melhor Faz a diferença, é verdade Mas, é pá Está a tornar a gente a montar aqui, meu Passa para a frente, meu Que mau passe Como é que Como é que não seguras a bola, pá Nossa André Silva Vai lá, Ronaldo Vai aquela pela caixa Ai, queres cair em cima de Ronaldo Tu queres ser eu Vai lá, João Ah, está a fazer uma transição rápida Não corre como é que queria Ai, o gajo deixou-se a bola Grande porcalão, pá Ele via a bola Não era bem aquele passe que eu queria fazer Não era bem aquele passe que eu queria fazer E assim, tornou-se complicado, pá Depois das de a bola, pá Now Huuu Aspanha 1 Opá Depois voltar ao jogo Portanto estamos a ganhar um zero, mas não é mau É canto certo É canto Não é Ronaldo É Ronaldo, é que está perto a bola A sério Era bom o desmarcamento Era bom Olha, não está muito contente não Você vai botar para a frente mesmo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Muito tarde, foi muito tarde William Foi o Ronaldo Vai sair É uma substituição Então A substituição Bora, 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 bora Bora, bora, bora Não é canassas Mas atrapalham-se Vai lá Minha E aí Nossa! Fruits from their labors They've worked this attack very well To a quite a dangerous position now Defended well Yeah, and back Able to cut that out And sharp movement Ronaldo Ronaldo Ah Ah Oh Opa, era bom Era bom, era bom, era bom, era bom, era bom Era bom Era um postelão Opa, os jogadores estão muito em cima Ei, que raio Cara, ganhamos É o que interessa Portugal Um zero ao Irão É o que interessa O Irão acho que é uma seleção complicada Vai ser uma seleção complicada Acho que está mesmo a dizer que não foi fácil Pois não, não foi fácil Temos aqui os melhores momentos Que é o quanto é para desistir É o melhor momento Temos aqui esta situação aqui O golo Muito bom O golo de André Silva Muito bom Pessoal Espero que tenham gostado desta divisão Espero mesmo que o Portugal ganhe E estamos então já a meio do Mundial Basicamente E aí sequer é que Portugal vence e continua a vencer Não sei como é que vai estar os resultados Quando este vídeo sair Mas eu espero que estejamos bem Porque o mais difícil deste grupo era mesmo a Espanha E já passou Portanto, o Irão e Marrocos São aquelas duas equipes que tanto podem dar para o sim Como também para o não Mas temos lá o Ronaldo E este vai ser então o André Ronaldo Se ele ganha o Mundial Então é a mesma cereja no topo do bolo E não se pode pedir mais nada na carreira De um jogador de futebol Que ganhar um europeu e um mundial Depois disso Vamos a ver se Ronaldo também sai do Real Madrid Vai ser também os temas de conversas este verão E basicamente é isso pessoal Tivemos então com a antivisão em FIFA 18 World Cup DLC Está gratuito Há também a versão física deste jogo a 30€ Já que o DLC também do Mundial Pessoal Comprem Não se vão arrepender FIFA é um dos grandes jogos Uma das grandes licenças simuladoras de futebol Da Electronic Arts E FIFA 19 já foi anunciado E vai ter então a UEFA Champions League Onde Cristiano Ronaldo começa com uma narração espetacular Um diálogozinho de ser campeão etc Coisas as características deles Eu sou o Neto Meus Espero que tenhas gostado deste vídeo Eu não sou grande coisa de FIFA Mas é isso Portanto deixa o teu like Comenta Dá a tua opinião E etc Faz essas coisinhas todas Não há cá metas de likes aqui Só o Neto Meus Espero que tenhas gostado Neto Meus off Arrasa! Arrasa!